Durante a última sessão da Câmara de Vereadores, que aconteceu na noite da última segunda-feira, foi aprovado um projeto de lei que autoriza a Câmara Municipal de Cacoal a celebrar um termo de cooperação com o Estado de Rondônia, por meio da Secretaria de Segurança. O referido projeto de lei tem como objetivo instituir a ajuda de custos, nos termos especificados, a ser mensalmente paga aos servidores da Polícia Militar que exercem atividades municipais delegadas ao Estado de Rondônia, através do termo de cooperação celebrado com a Câmara Municipal de Cacoal. O projeto de lei de número 82 da Prefeitura Municipal de Cacoal no ano de 2019 foi aprovado durante a sessão da Câmara de Vereadores aqui de Cacoal na noite de ontem. Esse projeto visa a cooperação entre Estado e Município na contratação de cerca de três servidores da Segurança Pública para prestar apoio durante as sessões realizadas aqui na Câmara de Vereadores. Os valores a serem pagos a esses profissionais serão de cerca de R$ 20,00 a cada hora. O presente termo pretende suprir as necessidades específicas de segurança aos vereadores, servidores e munícipes presentes nas dependências do Poder Legislativo Municipal oferecendo meios para coibir qualquer ato que seja incompatível com as atividades parlamentares. Esse é um projeto de lei que foi elaborado pela mesa, que compõe eu, o vereador Tinho, o vereador Valdeci e a maioria dos vereadores votou nesse projeto. O que acontece aqui em Cacoal? Tem pessoas que vêm para a Câmara para fazer baderna. Tanto é que o povo pode lembrar, desde a primeira sessão aqui na casa, como que foi tumultuado, muita briga, muitas confusões, pessoa vindo até armada aqui dentro dessa casa. E a nossa preocupação é a seguinte, de repente sai uma confusão aqui dentro e não tem nada para ter uma segurança para as pessoas de bem. Foi um projeto que houve algumas discussões bastante relevantes, até é um projeto que já está tramitando na casa há algum tempo. E ontem veio a aprovação desse projeto que vem trazer segurança para a população que vem prestigiar as sessões e também os vereadores. Após a votação e aprovação do projeto, diversos questionamentos foram realizados aos vereadores que votaram a favor do projeto. Um dos vereadores que era contra a aprovação do projeto e aos 45 minutos do segundo tempo mudou de opinião foi o vereador Paulinho do Cinema. E ele explica o porquê da decisão. Por que eu era contra? Eu acho inconstitucional, acho que é uma despesa que não precisa ter. E até os 45 minutos do segundo tempo, falei inclusive para o presidente Corá que eu era contra. Mas aí, para variar, houve outro bate-boca na sessão ontem, mais uma vez a sessão foi suspensa e mais uma vez os ânimos ficaram alterados. E eu mudei meu voto aos 45 minutos. Por quê? Porque eu estou vendo a hora de acontecer uma tragédia aqui dentro dessa Câmara Municipal. Em que muitas das vezes, ou melhor, todas as vezes, o culpado não é a população. Mas são os vereadores incitando, os próprios vereadores incitando a violência dentro da Câmara Municipal. E eu temo pela vida desses meninos, porque assim, o bom senso, a educação, sabe? A lógica para alguns aqui dentro já acabou faz tempo. Dos 12 vereadores que votaram no projeto, apenas um voto foi contra, sendo ele do vereador Mário Moreira. Eu me baseei no parecer jurídico da Casa, onde disse que a iniciativa não pode ser da Câmara, é da mesa diretiva. A mesa diretiva pode criar regras para pessoas e para atos dentro da Câmara Municipal. Funcionários da Câmara, aumento de salários, essas coisas. E diante disso, eu sabendo que estava errado, estava mais uma vez, estaria mais uma vez rasgando o regimento interno da Casa de Lei, eu preferi ficar com o regimento da Casa e seguir o que a Constituição manda. O Major França, comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar de Cacoal, nos relatou como será realizado o trabalho de segurança durante as sessões da Câmara. No entanto, relatamos que a Polícia Militar tem uma rotina de trabalho, temos nossos pontos de trabalho específicos e previstos, e eventos extras como esse da Câmara não poderiam ser rotina para a gente. A gente trabalha porque, geralmente, ou a gente coloca em eventos como esse, ou policiais de hora extra ou policiais no seu horário de folga. A nossa equipe também foi às ruas do município para saber a opinião das pessoas em relação a essa contratação de policiais para atuar durante as sessões. E o contentamento das pessoas não foi dos melhores. Eu acho que não tem tanta necessidade de ter segurança no local. Eu acho que não teria necessidade não, né? Entre eles, eles teriam que entender as coisas certinho, né? No meu modo de ver, eu acho que eles têm que se entender lá, né? Para dar um exemplo para a população, né? Aí eu acho errado, né? Tem que cuidar da população, não de vereador. Eu acho que isso é uma vergonha para nós, cidadão, né? Porque a polícia tem que proteger o cidadão nas ruas, não em prefeitura. Vereador tem que cuidar dele mesmo. Enquanto isso, nós já estamos sofrendo sem rua. E agora, sem segurança, o que vai ser de nós? E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL